És a parte de mim que faltava preencher Eu acho que é mesmo assim, és o que tinha de ser E deixa o tempo passar Que o que é nosso, já ninguém podia pagar E fica bem perto de mim Que eu já não existo sem ti E tu és perfeito para mim Então fica bem perto de mim Encontrasse um lado em mim que nem eu conhecia Fizeste-me acreditar em mim Quem diria Estás sempre lá para mim, oh, és só tu Quem quero para a minha vida, amor, és tu E fica bem perto de mim Eu já não existo sem ti E tu és perfeito para mim Então fica bem perto de mim És a parte de mim que faltava preencher E fica bem perto de mim Eu já não existo sem ti E tu és perfeito para mim Então fica bem perto de mim E 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 fica bem perto de mim Obrigado.